Eu vou ouvir, que você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é quem me faz crescer E me pega o corpo e a alma pra você Depois das brilhas, nós ensomamos muito Dia em noite e as sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você partir assim? Se te fiz um ano errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu nome, um sentimento profundo Sem me acordar no segundo é que você vai ligar Não tem demônio que toca, eu digo ela sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é quem me faz crescer Com você no inverno e vira primavera Ninguém me jurou, não estava apaixonado Prometeu o mundo e nunca virou nada Se não cumpri nada Se seguia o seu caminho, chegaria ao céu Com você no inverno e virou nada Eu mais me sinto vivo Mesmo sendo falso do ar Sendo que expirou Diz também Que parece verdade O que você me faz Não acreditando Diz também Que até se vai imaginar Que não quer me libertar E me ama a liberdade E me ama a liberdade E sementes também Me promete o mundo e serve na vida inteira Com você no inverno e na primavera Ninguém me jurou, não estava apaixonado Prometeu o mundo e nunca virou nada Se não cumpri nada Se seguia o seu caminho, chegarei ao céu Com prova no doce amado, seu doce pé As mentiras da palavra, o nosso juro Procurando a água, o seu encontro Fiquei com esse fogo Com você no ar, não apaixonado Amém, eu sempre estarei contigo Como o nosso sonho, quem do céu chora Segui em ti, eu amareci do vivo Mesmo sendo falso do ar Sinto que expirou Segui em ti, eu sempre estarei contigo O que parece verdade O que você me faz Não vou acreditando Em ti, eu sempre estarei contigo E até chega a imaginar E não quer me libertar E me ama a liberdade Segui em ti, eu sempre estarei contigo Abraçar a minha Ana Cláudia Seus pais, né? Minha Rosa é vinha que vem com a gente Primeiramente quero dar a minha boa noite a todos Agradecer Agradecer a comunidade, né? Pelo convite Parabenizar pela festa, né? E festejo que ainda Estamos aí na oitava noite Se não me engano Dentro da gente Quer abraçar toda essa turma aqui da Engar Abraçar toda essa turma Que se encontra aqui nesta noite E vamos fazer aqui umas modas Daqui a pouco nós estaremos Seremos breve aí Uns 20 minutos Daqui a pouco Pernet já pode também Se organizando Pernet Fazer umas modas aí pra gente Depois teremos Mazinho Também teremos Evangival Então é uma noite especial E peço que vocês fiquem Para poder acompanhar essa noite cultural Música 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 Música